Chuva tá à tarde pro sul, leste, serra e norte, atenção pro calor, porque pode ter temporais, né, vai esquentar aqui no estado. Nas outras áreas o sol segue, mas não chove hoje. Peguei o exemplo agora de Capão da Canoa, antes eu tinha falado que Capão da Canoa era cidreira, né? Agora sim, Capão da Canoa, a gente tem chance de pancadas de chuva à tarde, assim como nessas regiões que eu falei, né? 3 milímetros é coisa pouca, só que pode ter temporais em função do calor, por lá faz 29 graus e à noite o tempo fica seco. Amanhã, primeiro dia de 2022, vamos ver como é que fica o tempo aqui no estado, ó, tempo firme em praticamente todo o estado. Só que aí a gente pode ter pancadas de chuva à tarde em toda essa faixa que pega o oeste e também a campanha. E tá precisando de chuva, né? A gente gosta. Faz calor de novo, tá? 36 graus, aumenta o calor aqui em Porto Alegre, 37 em Santa Cruz do Sul, Santa Maria, 39 lá em Uruguaiana, 41 em São Borja, Santa Rosa, 36 em Bagé, 32 em Pelotas, 31 em Rio Grande e 29 lá em Torres. Domingo, como é que fica? O dia ele começa com sol na maioria das regiões, só que ao longo da tarde pode ter pancadas de chuva em quase todo o estado. É aquela chuva irregular, né? Que não pega todas as regiões de uma forma igual, mas atenção, porque a gente pode ter temporais isolados em função do calor. Só que, ó, quem tá no litoral não tem chance de chuva e as temperaturas seguem altas em todo o estado. Simone, é assim que 2022 começa. A gente precisa de chuva, não temporal, mas de chuva. Então é bom o começo do ano com um pouco de instabilidade. A gente precisa de chuva, não tem chance 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 de